Oi galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar como eu cheguei ao fundo do poço, tentei até suicídio, quase morri e dei a volta por cima. Isso tudo por causa de um relacionamento, você acredita? Mas vale salientar, eu tinha apenas 20 anos de idade. 20 anos se passaram e hoje eu jamais faria o que eu fiz. Vem com o tio fera que nós vamos analisar o tempo. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do tio fera a crescer. Bem, há 20 anos atrás eu tive um namorado e foi um namoro muito conturbado. Por quê? Porque houve muita traição, porque eu não tinha muita experiência como eu tenho hoje, porque eu tinha uma autoestima muito baixa, eu não era muito seguro de mim. Então eu acabei me envolvendo nesse relacionamento. O que aconteceu com esse envolvimento é que eu gostava mais dele do que ele de mim. Só que eu não percebia, porque quando estamos gostando de uma pessoa, a gente acha, nós temos a sensação de que só nós gostarmos já está valendo a pena. Não precisa o outro gostar da gente. Isso é muita falta de amor próprio, eu confesso. Eu não tinha. Aí o que acontece é que durante esse namoro, teve muitas brigas, né? Tiveram muitas brigas. Por quê? A primeira foi que ele tinha um amigo inseparável. Amigo, entre aspas. Nós temos contato hoje, assim, falamos, nos falamos e tal, mas sem mais aquele envolvimento. Mas enfim, ele nega até hoje que ele tinha um relacionamento com esse amigo dele. Mas era um amigo que era inseparável, estava colado nele o tempo todo. E aí eu lembro que uma das nossas brigas era que ele simplesmente pedia um dinheiro para ir. Não sei aonde eu dei a ele o dinheiro e ele foi para o cinema com esse amiguinho dele. Diz ele que foi para o cinema. Sei lá se foi para um hotel, né? E aí o que acontece é que eu fiquei muito pé da vida e houve uma briga. Outra coisa que ele aprontava demais é toda vez ele não queria que eu fosse para os lugares. Por exemplo, quando eu dizia eu vou para a boate, era um problema para ir. Ele sempre botava terra, sempre implicava, marcava e ficava demorando, dando uma assada para ver se eu desistia de ir. Mas ele saía. Teve uma vez que ele marcou comigo para ir para a boate. Aí eu fui para a boate e me arrumei todinho, né? Só que ele não foi. Cheguei na boate, esperei, esperei, esperei nada. Simplesmente eu peguei um táxi e fui bater no Valentina, que é um bairro aqui perto. E aí encontrei a casa onde ele estava. Porque um amigo meu, que era amigo dele, amigo em comum, simplesmente chegou para mim e disse eu sei onde ele está. E aí nós localizamos essa casa e ele estava numa festa com um monte de rapariga, com um monte de viado. E aí foi uma confusão. Quando eu cheguei na porta ele ficou branco da cor de papel. Teve outra vez também que eu fui na casa dele porque nós namorávamos em casa porque a família dele sabia. Tem essa questão, essa vantagem. Que também isso meio que ilude, ilude muito a pessoa, engana. Porque você pensa assim, ah, ele está me assumindo. Não, ele não está te assumindo. Ele na verdade é gay, a família já sabe. Então, o que ele fez por mim, faria para qualquer outra pessoa. Aí a questão é que eu não enxergava o relacionamento abusivo que era. Porque eu não entendia o que era relacionamento abusivo. Hoje eu sei. Hoje se um cara aprontar metade do que aprontou, eu já mando passear. E aí o que aconteceu foi que simplesmente eu sempre ia lá, a gente namorava e tal. E tudo bem. Aí eu achava que estava ótimo, que estava em paz, que estava as mil maravilhas. Porém não estava. Teve uma vez até que eu marquei com ele para ir para um parque aquático. E aí me arrumei todinho, fui para esse parque aquático, cheguei lá de manhã e ele deu bolo. Não foi. Simplesmente eu saí do parque aquático e fui para a casa dele. Porque, detalhe, eu liguei para ele e aí eu disse, cadê você? Ele fez, eu estou já chegando. Gente, quando uma pessoa diz, eu estou já chegando, ela não está. Ela nem se arrumou ou ela nem pensou em ir. Ela está só ali enrolando. E aí eu cismei e fui até a casa dele. Quando eu cheguei na esquina, era gente pulando da laje porque ele estava pronto para sair com os amigos. E esse amigo junto, esse amigo de longas datas, esse amigo inseparável, estava junto. E eles iam para sei lá para onde. Mas eu fiz uma confusão. Eu disse a ele, eu vou furar os quatro pneus do carro. Foi um barraco grande, na frente da casa dele. E eu não percebia que esse relacionamento estava indo assim, nesse patamar. E toda vez eu sofria, me desgastava muito. Porque quando você está em um relacionamento que você não é correspondido, e é um relacionamento abusivo, você se desgasta demais. Por isso que eu acho melhor quando as pessoas identificam que é um relacionamento abusivo, pularem fora. Não fica tentando transformar o outro não, porque não vai mudar. Ele não tinha caráter. Não tem, não sei. Não sei se conseguiu adquirir um durante o tempo. Mas enfim. Eu lembro também que a gota d'água foi quando fomos para Cabedelo. E aí simplesmente passamos o final de semana lá. Depois ele ainda voltou na casa sem mim. Porque ele era assim. Ele não podia ver qualquer outra pessoa que fosse do mesmo sexo que ele já ia. Ele gostava de festa, de farra e tal. E aí eu lembro que nesse final de semana que passamos lá, nessa casa em Cabedelo, foi quando simplesmente ele ficou com esse amigo dele, porque eles saíram juntos, os dois não se desgrudavam em detalhe. Foi eu, ele e esse amigo dele. E aí ele saiu com esse amigo e tal. Era o dia todo com esse amigo. E aí eu saí do banho. Cheguei no quarto, tinha um rapaz. Mas o rapaz não era normal não. Era muito, muito, muito bonito. Eu carente. Doido para ficar com alguém. O namorado, o traste, estava lá com o amante. Velho, disse a minha chance agora de ficar. E eu não aguentei. Ainda tentei, mas a carne é fraca. Fui lá, fiquei com o boy. Se eu tivesse atinado mesmo, tivesse parado para pensar, eu tinha trocado ele pelo outro. Valia muito mais a pena. Porque o outro realmente, gente, eu me arrependo mais de não ter namorado com o outro, não ter engatado, do que ter voltado para ele. Mas enfim. Quando eu cheguei em casa, aí ele ligou para mim e ele disse simplesmente pelo telefone. Acabou. Eu não tenho mais nada com você. Friamente. E aí eu lembro que eu tentei suicídio e fui parar num hospital psiquiátrico. Quando eu saí do hospital psiquiátrico, eu conheci o grande amor da minha vida. Aquele que mudou a minha história por completo. E aí eu voltei na casa desse meu ex com o grande amor da minha vida e apresentei os dois e disse. Eu só vim agradecer a você. Porque se você não tivesse saído da minha vida, eu jamais teria conhecido ele, o outro. E eu jamais poderia ter a chance de ser feliz. Já que com você, eu não fui. Segue a tua vida. E aí, vida que seguiu. Depois eu casei com esse outro. Vivemos 10 anos. Acabou porque teve uma outra história aí, mas não foi nada de traição. Depois eu conto a história do casamento, como é que foi em outro vídeo. Se vocês gostarem, né? Se vocês quiserem, eu posso contar. Comenta aqui embaixo se vocês querem. Aí eu faço um vídeo falando do relacionamento. E pra vocês verem a diferença de um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável. Enfim, eu dei a volta por cima. Eu consegui ser feliz. E até quando eu acabei o relacionamento com o cara que eu mais amava, eu não cheguei a sofrer como eu sofri. E nunca mais eu quis me matar por ninguém. Bem, esse é o vídeo. É um vídeo pra que se você está passando por uma situação dessa, está num relacionamento abusivo, ou pensa, ah, eu nunca mais vou ter ninguém. Ou se não for com esse, eu não quero mais ninguém. Ou se acabar, eu vou acabar morrendo. Morre não. Para, pensa, se ama, se valoriza. Porque às vezes aquele traste está atrapalhando a tua verdadeira felicidade. Quando você larga e segue em frente, você simplesmente descobre que tem coisas e pessoas muito melhores esperando por você. Bem, galera, espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.